Sou um matogrossense, sou o filho do que das florestas vigi do meu grande estado Trago no meu peito força e saúde, este chão glorioso sempre abençoado Uso com orgulho meu chapéu de falha, trago sempre a faca na minha cintura Vivo na floresta, nada me atrapalha, se me sinto mais qualquer raiz de cura Eu nasci pra ser trovador das matas, gosto das morenas de pomposa saia Em noites de lua faço serenata e canto nas festas Boca Paraguaia Eu também costumo trabalhar na roça, sem pegar na enxada como um pão roceio Ficos de tucana enfeitam minha choça, dentes de pintada, chifres de mateiro Nas viagens de onda que eu me sujeito, vão cavar o bão, sempre vou montado Sou de tudo um pouco vivo satisfeito, caçador de onça, piarador de gado Quando eu viajo, levo na matula, um churrasco gordo e uma pinga boa Se no meu caminho uma onça pula, meu quarenta e quatro não dispara à toa Trabalhar as vezes o dia e o prato, como milho assado e carne de emambu Uma anta um dia me derrubou no mato, já enfrentei queixada e já cacei tatu Pelos quatro cantos do meu grande estado, sempre estou presente e tomo o parque em festa Uma índia bela sempre está ao meu lado, o meu pobre rancho fica nas florestas